Obrigado. Para que a gente possa fazer uma oração. Para que o nosso Deus possa continuar abençoando. Pai, nós queremos te louvar. Nesse momento, queremos te agradecer. Por tudo que o Senhor vem fazendo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E queremos te pedir que o Senhor possa abençoar de maneira tremenda essa live. Abençoa os músicos, a todas as pessoas que estão envolvidas. Nesse momento tão tremendo e tão maravilhoso. Nós queremos te pedir que vidas sejam abençoadas nessa hora. Pessoas possam receber através do louvor. Aquilo que Deus tem preparado para a vida de cada um. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Boa noite, gente. Graças e paz a todos vocês. Que estão nos assistindo aí na sua casa. Na nossa live. Um dia muito esperado. Não só por mim, mas por todos. Minha família, amigos, colegas de diversos lugares. E hoje nós estamos aqui. Para poder adorar aquele que vive, aquele que reina. Esse Deus todo poderoso que nos dá o fôlego de vida. E que nos faz acordar todos os dias. Você que está nos assistindo, né? Nessa noite. Eu venho te convidar. A você se desprender. De tudo aquilo que talvez você passou a sua semana. Né? Eu não sei como é que foi o seu dia. Não sei como é que foi a sua semana. Mas uma coisa eu tenho para poder te dizer. O Deus todo poderoso. Ele é capaz de mudar a minha vida. Ele é capaz de mudar a sua vida. E mudar a nossa história. E hoje. Hoje. Dia 23 de maio. É o dia qual o Senhor preparou. Para que eu e você pudéssemos estar adorando e exaltando o nome dele. Você que está aí na sua casa. Se desprenda de tudo aí agora nesse momento. E entrega a sua adoração 100% ao Senhor Jesus. Porque hoje aqui nós entregaremos a nossa adoração 100% a Ele. Se você que está na sua casa. Levante as suas mãos. Eu tenho o costume de fazer isso. Levante as suas mãos aí. Você que está na sua casa. Levante as suas mãos aí. Porque Jesus Ele sorriu para você. Jesus Ele sorriu para mim. Porque não fomos nós que escolhemos a Cristo. Mas foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. E é essa canção que nós vamos tocar aqui nessa noite. Essa é a nossa primeira canção. Que entoremos ao Senhor. Porque Jesus sorriu para mim e para você. Amém? Vamos lá? Vamos lá? Uuuu! 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 Uuuuuu! Pra que ficar aí pensando em nada, olhando para o alto sem entender Que você está perdido nessa estrada, sem saber aonde ir e sem direção Não quero falar demais, eu só quero te mostrar alguém Me deu a mão, me deu o amor e hoje eu sou feliz demais Me lembro bem de quando eu estava a chorar Jesus veio e sorriu pra mim Me disse que a vida era mais que simplesmente viver Então vou te dizer, agora pra mim foi demais E quando eu me encontrei com Ele, a minha vida mudou Então vou te dizer, amigo, não fiques assim não Abraça o coração e deixa Jesus entrar Pra que ficar aí pensando em nada E quando eu estou perdido nessa estrada, olhando para o alto sem entender Que você está perdido nessa estrada Sem saber aonde ir Sem direção Não quero falar demais, eu só quero te mostrar alguém Me deu a mão, me deu a mão, me deu o amor e hoje eu sou feliz demais Me lembro bem De quando eu estava a chorar Jesus veio e sorriu pra mim Jesus veio e sorriu pra mim Me disse que a vida era mais que simplesmente viver Vem, 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 vem Então vou te dizer, agora pra mim foi demais E quando eu me encontrei com Ele, a minha vida mudou Então vou te dizer, amigo, não fiques assim não Abraça o coração e deixa Jesus entrar Abraça o coração e deixa Jesus entrar Então vou te dizer, agora pra mim foi demais E quando eu me encontrei com Ele, a minha vida mudou Então vou te dizer, amigo, não fiques assim não Abraça o coração e deixa Jesus entrar Com vocês no baixo do meu amigo Michel Você que está em casa, joga tua mão pra cima ali, vai, vai Então vou te dizer, agora pra mim foi demais Então vou te dizer, agora pra mim foi demais E quando eu me encontrei com Ele, a minha vida mudou Então vou te dizer, amigo, não fiques assim não Abraça o coração e deixa Jesus entrar Oh, meu amigo Ele é o dono da vida E a palavra de Deus nos diz que ninguém vai ao Pai Se não por Ele Nessa noite, nesse momento Você que pensa que está tudo perdido, que está tudo acabado na sua vida Deixa eu te dizer uma coisa Deixa eu te dizer uma coisa, não desista não Não desista jamais na sua vida, nunca Ei, você que tem sonho, você que tem projeto Ei, começa a orar aí nessa noite, começa a pedir ao Senhor Para que o seu sonho, o seu projeto Ele venha estar sendo abençoado pelo Senhor Jesus Você que está no alcance da minha voz Você que está ouvindo essa live Peça ao Senhor aí nessa noite Para que Ele venha te dar força Venha te dar ânimo Venha te dar coragem E você não desistir jamais Você não desistir jamais Não desista Não pensa de maneira alguma que tudo acabou na sua vida Porque eu tenho a palavra de vitória Quando o inimigo, ele tenta botar um ponto de interrogação O meu Deus, ele vem, querido Coloca uma vírgula e escreve a tua história Então, não desista Essa é a próxima canção Estaremos entoando ao nome do Senhor Escuta Se eu pensar que agora é tarde Aí, Tia Javi Se eu pensar que agora é o fim Pensar que tudo acabou Que o mundo inteiro desabou Meu Deus, pra onde é que vou? Sozinho, sem o seu amor E se Deus parece longe Aí, Tia Javi Se na frente existe um monte Ele me diz que vou vencer Tudo é possível ao que crer Sozinho nada posso fazer E agora eu pude perceber Seu amor é grande Nunca esteve longe Me ajude a prosseguir Vai comigo até o fim Quero prosseguir Quero acreditar Pensar em desistir Jamais Cheguei até aqui Não quero mais voltar Pensar em desistir Jamais Aí, Tia Bárbara E se Deus parece longe 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 Se na frente existe um monte Ele me diz que vou vencer Tudo é possível ao que crer Sozinho nada posso fazer E agora eu pude perceber Que o seu amor é grande E nunca esteve longe Me ajude a prosseguir Vai comigo até o fim Joga tua mão pra cima aí Vem comigo assim Eu quero prosseguir Quero acreditar Pensar em desistir Jamais Cheguei até aqui Não quero mais voltar Pensar em desistir Jamais Eu quero prosseguir Quero prosseguir Quero acreditar Pensar em desistir Jamais Cheguei até aqui Cheguei até aqui Não quero mais voltar Pensar em desistir Vai Priscila! Oh 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 Quero prosseguir, quero acreditar, pensar em desistir, jamais Cheguei até aqui, não quero mais voltar, pensar em desistir, jamais Você que está em casa aí, aplauda o nome do Senhor, querido Aplauda o nome do Senhor nessa noite Gente, pra mim está sendo motivo de muita alegria De poder estar aqui, como eu já falei E hoje está sendo um dia muito importante pra mim Muito mesmo Só um momentinho, pessoal Já vamos voltar Ao vivo é assim mesmo, pessoal Ao vivo é assim mesmo Fica ligadinho aí Pessoal, a gente só vai colocar a capa aqui rapidinho Só pra ajeitar um problema aqui Já estamos voltando, tá? Tchau 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 E hoje a gente pode adorar e exaltar o nome do Senhor Porque hoje a gente pode dizer que a nossa casa serve ao Senhor E essa pessoa faz parte muito, muito da minha vida A qual eu amo demais E eu sempre quis ter todos os momentos da minha vida Junto comigo Tá na Bahia, meu irmão Matheus Um abraço, mano, te amo Te amo de verdade E ele me fez um pedido Eu ia até tocar uma outra música, mas Ele me fez um pedido E... Esse tempo todo Que a gente passou de aflição, de lutas O Senhor Jesus, Ele foi conosco Porque Ele é comigo, Ele é contigo, aonde você estiver E sabe esse problema todo que a gente tá passando Dessa pandemia aí? O controle de tudo Está nas mãos de Deus A tua vida está nas mãos de Deus O teu projeto está nas mãos de Deus O teu caminho está nas mãos de Deus Abraço, mano, te amo Abraço, mano, te amo Te amo de verdade E nessa noite, escuta isso Ele é contigo, aonde você estiver Ele é abrigo, seu amigo, Deus profetor E pode desconfiar Vem, galera Pode desconfiar Você é de casa Lá, 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 lá Canta aí Deus poderoso O Deus que tudo pode fazer O controle do mundo está Nas mãos desse Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tudo Esse Deus É maravilhoso Saber que não há o impossível pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia E Ele pode tudo Esse Deus Ele é contigo Aonde você estiver Ele é abrigo Seu amigo, Deus profetor Pode desconfiar Pode Joga a mão pra cima aí Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Você é de casa Pega na mão do seu irmão aí Canta assim, ó Deus poderoso O Deus que tudo pode fazer E o controle do mundo está Nas mãos desse Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tudo aí, Mariano Esse Deus Esse Deus É maravilhoso Saber que não é o impossível Seu pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia E Ele pode tudo Porque Ele é contigo Canta aí dentro de casa Onde você estiver Ele é abrigo Seu amigo, Deus profetor Pode desconfiar Polícia, esluta, é claro Meu amigo Lucas Nabaquera Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá, lá Aplauda o nome do Senhor Aí dentro da sua casa, querido É Já louvamos Algumas músicas assim pra cima, né E eu tenho uma resposta de Deus Eu tenho uma resposta de Deus pra sua vida E a resposta é essa daqui, ó A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Essa música é carro-chefe do meu pai Não, não há lugar Não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar Só nesse lugar O medo perde a vez E dá lugar à fé Capaz de me levar A paz Que excede todo entendimento Quem vê de fora Não entende Não entende Como é questão de pé Como eles conseguiram Eu tenho uma resposta Escuta aí A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser perfeito Perfeito Como tudo Tudo, 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 tudo Que Ele faz Que Ele faz A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser perfeito Como tudo Que Ele faz Escuta Eu estava longe Estava perdido Desacreditado Mas Jesus me achou E me deu um abraço Desse que tira o pé da gente Do chão Do chão Do chão Do chão Do chão Eu sou a sua casa agora E Ele é o meu amor Eu me lembro muito bem De quando eu nem era seu E hoje não existe mais Imaginar a minha vida sem ti Sou outra pessoa Nem parece que sou eu É Jesus vivendo em mim É a sua vida conduzindo a minha Hoje eu sou a sua vida E minha vida Tenho um sorriso lindo Nem preciso fingir Eu carrego a glória De Deus Eu estava cego E vivia solto No caminho errado Mas Jesus me achou Me deu um abraço Desses que tiram o pé da gente Do chão Do chão Do chão Do chão Eu sou a sua casa agora E Ele é o meu amor Eu me lembro muito bem De quando eu nem era seu E hoje não existe mais Imaginar a minha vida sem ti Sou outra pessoa Sou outra pessoa sim Nem parece que sou eu É Jesus vivendo em mim É a sua vida conduzindo a minha Hoje eu sou a sua vida E minha vida Tenho um sorriso lindo Nem preciso fingir Eu carrego a glória De Deus De Deus De Deus Eu estava longe Estava perdido Desacreditado Mas Jesus me achou Oh, querido Você pode adorar o nome do Senhor Aí na sua casa Aleluia Essa próxima canção Essa próxima canção Estaremos entoando É um louvor Também bastante conhecido E eu queria dizer pra você Que as promessas do Pai Irão se cumprir na sua vida Feche seus olhos aí na sua casa Coloque a mão no seu coração Pense na sua família Porque as promessas do Pai Irão se cumprir na sua vida As promessas do Pai Vão se cumprir Na tua vida Não importa Não importa O que a realidade diz Viverás O melhor De Deus Que está Por vir As promessas do Pai Vão se cumprir Vão se cumprir Vão se cumprir Crenha nisso Crenha nisso Crenha nisso Forte as estrelas do céu, assim será sua descendência. Você de casa, só você de casa, junto comigo, adoro, adoro. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti. E verás que eu sou o que sou, filho meu, adoro o nome dele. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti. E verás que eu sou o que sou, filho meu. A tua família é um projeto de Deus e serás uma grande nação. E serás uma grande nação. Abençoado por onde quer que for, sua família prosperarei. Contra, se pode, as estrelas do céu, assim será sua descendência. E levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti. E verás que eu sou o que sou, filho meu. Filho meu. Filho meu. E levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti. E verás que eu sou o que sou, filho meu. E verás que eu sou o que sou, filho meu. Filho meu. Filho meu. Levanta, pega suas mãos aí em casa. Ele levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti. E verás que eu sou Ele é o alfa, ele é o ômega Ele é o alfa, ele é o ômega Escuta isso aqui, escuta, escuta, escuta E ó, alfa, ômega Cristo Filho Amém 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 Senhor Jesus Alfa Ômega Cristo Filho Amém 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 Senhor Jesus Você de casa adore Amém Lou Amém 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 Mão Amém Ele é o alfa Ele é o ômega O princípio e o fim Ele está aqui nesse lugar Ele está aqui nessa noite Aí na sua casa No meio da sua família Ele é o Deus Todo-Poderoso Que morreu na cruz do calvário Pra te dar vida Pra te dar vida Vida e abundância Esse Deus é poderoso Pra mudar a sua história, querido Esse Deus é poderoso Pra mudar a sua vida Ei Isso aqui não é apenas uma live não Mas é uma adoração em espírito E em verdade a Cristo É uma adoração 100% Ao nome do Senhor Jesus Ei Você que está em casa Escute o que eu tenho pra te falar Se não fosse a graça do Senhor Nada disso estaria acontecendo Se não fosse a misericórdia do Senhor Nada disso estaria acontecendo Aqui nessa noite Aqui nesse local Nesse lugar Mais maior é o que está conosco Do que o que está no mundo Alfa Ômega Ele é o Cristo Filho Ó vem Ó vem Ó vem Senhor Jesus Aplauda o nome do Senhor Aí na sua casa Pessoal Essa canção aqui Foi minha tia Élica Que me pediu E eu vou estar entoando Essa canção Então Entregue a sua vida Ao Senhor Jesus Consagre a sua vida Cada vez mais Ao Senhor Jesus Vamos adorar Que não para Ao rei dos genes Consagre Tudo o que sou De gratos louvores Transborda o meu coração A minha vida Eu entrego Nas suas mãos Meu Senhor A te exaltar Com todo Meu amor Eu te louvarei Conforme a sua Justiça E cantarei louvores Pois tu és Regra suas mãos lá em cima Adore comigo Celebrarei A ti Ó Deus Com meu viver Cantarei Contarei Suas obras Pois por tuas mãos Pois por tuas mãos Que foram criados Terra, céu e mar E todo o céu Pelo que Pelo que Gimeliá Toda a terra Célabra-te Com cânticos E chúbilos Pois tu és O Deus O Deus Criador Criador Com cânticos E chúbilos Pois tu és O Deus Criador Vem comigo Vem comigo E celebrarei Vem Celebrarei A ti Ó Deus O meu viver Cantarei E contarei As suas obras Escute isso aqui Que foi por tuas mãos Que foram criados Terra, céu e mar E todo o céu Que nem cria E toda Com cânticos E chúbilos Pois tu és O Deus Criador Canta aí Comigo Toda a terra Celebra-te Com cânticos E chúbilos Pois tu és O Deus Criador Pois tu és O Deus Criador Pois tu és O Deus O Deus Criador Pega suas mãos Pega suas mãos Pega suas mãos O mais alto Que você puder Porque ele é digno De honra É digno De glória Pega suas mãos Aí na sua casa O mais alto Que você puder Querido Declare nessa noite Declare nessa noite Que ele tem A honra A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus Pega suas mãos e cante Pressão, 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 pressão Pressão A honra A glória A força E o poder Ao rei Jesus E louvor Ao rei Jesus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Com mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Com mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Escute isso aqui, escute isso aqui O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pelo amanhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas alegria Mas alegria Ela vem pelo amanhã Eu creio Eu creio Eu creio Todavia eu me alegria Todavia eu me alegria Todavia eu me alegria Ainda Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida Que o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Escuta Hoje eu fui cortar o cabelo Na barbearia de uns amigos Que é ali na Carumbé, ali 709 E eu falo isso com o maior orgulho Meu amigo Luan Meu amigo Rafael Quando eu cheguei ali na barbearia Pra poder cortar o cabelo Meu amigo Luan pediu pra eu poder estar entoando essa canção Pra eu poder cantar esse louvor E ali eu comecei a louvar E eles estavam ali escutando outra música E aí quando eu cheguei Pra cortar eles pediram pra eu cantar E eu comecei a louvar essa canção Um abraço meu amigo Luan Rafael Porque me permitiram Louvar o nome do Senhor ali dentro Então eu sou grato a Deus Porque o nome do Senhor O nome do Senhor Não é o nome do Marcelo Não é o nome do pastor Não é o nome do baterista Não é o nome do guitarrista Do tecladista Do baixista Não É o nome do Senhor Jesus Que estava sendo exaltado ali naquele momento É o nome do Senhor Jesus Que tem que ser proclamado Por esse mundo afora É o nome do Senhor Jesus Que tem que ser exaltado É o nome dele É o nome do Senhor E naquele momento sentado na cadeira Eu comecei a louvar Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida Que o produto da oliveira me dá Todavia eu me alegrarei 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 Oh Senhor Tu se faz presente aqui nesse lugar Aleluia 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 O universo chora O sol se apagou Ali estava morto O Salvador O Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus pai o abandonou Deus pai o abandonou Censou seu respirar E em trevas se encontrou Filho A guerra começou A guerra começou A morte ele enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu O seu fogo se abriu O seu fogo se abriu E nada vencerá Oh pai eu Escute isso aí meu amigo Mas a morte onde está O meu Deus ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Saltado é Pra sempre Adorado Pra sempre Ele vive Ele vive Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos aleluia O Cordeiro Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos, aleluia Eu dou suas mãos em casa, eu dou suas mãos Santo Santo É o Senhor Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém 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 Dosteiro e menor Dosteiro e menor Dosteiro e menor Escute Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Pega suas mãos aí E então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Eu quero ver tua face E então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Eu quero ver tua face O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo Escute Só quero Só quero, só quero ver você 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 O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo E então me leva a salar E então me leva a salar Mostra a tua beleza Eu quero ver tua paz Você pode louvar, ele é só as mãos Ele é só as mãos Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Priscila Priscila Glória, glória eu te dou Aleluia 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 Aplauda o nome do Senhor aí nessa noite Aplauda aí o nome do Senhor Tem uma canção E essa canção eu louvei no meu casamento Se maior Se maior Se maior Essa música foi Uma canção que eu cantei no meu casamento E Essa canção é muito significativa pra mim E eu vou estar louvando essa canção Mesmo na tribulação Posso não ver Tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro Que és firme na rocha Que eu terei vitórias Olharei pro céu De onde vem a benção Eu terei o testemunho E eu contarei ao mundo Que Tu és O meu Deus Ainda que tudo pareça difícil na sua vida Querido Ainda que tudo pareça difícil na sua vida Olhe para o alto Vamos lá Mesmo na tribulação Posso não ver Tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Suas mãos Olharei pro alto Olharei pro alto De onde vem socorro Que és firme na rocha Que eu terei vitórias Olharei pro céu De onde vem a benção Eu terei o testemunho E contarei ao mundo Que Tu és O meu Deus E quando as minhas forças se esgotar Tudo em mim desmoronar Então olharei Então olharei pra Ti E confiarei em Seu amor E quando o vento então soprar E quando o vento então soprar Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei em Ti E nas promessas que fez Pra mim Eu olharei Eu olharei Olharei pro alto De onde vem socorro Que és firme na rocha Que eu terei vitórias Olharei pro céu De onde vem a benção Eu terei o testemunho Contarei ao mundo Que Tu és O meu Deus Aleluia 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 Nesse momento pessoal Eu vou tá convidando também aqui Uma pessoa Que é muito importante na minha vida Muito Pra estar nos abençoando com uma palavra E essa pessoa Vou tá convidando aqui ela nessa noite Pra ela tá vindo aqui nesse momento Que é o meu Pai É uma pessoa muito importante na minha vida E Convidei ele pra ele tá trazendo uma palavra Porque Eu não vou ele Quebrando os nossos corações Mas O que liberta é a palavra E a palavra E a palavra não pode faltar Não pode faltar Tá aqui Além de meu Pai É meu Pastor Meu Conselheiro É um cara muito importante pra mim Porque Se até o dia de hoje Eu tô aqui Abaixo de Deus É por ele É por causa dele Então Eu vou deixar esse momento aqui com ele Eu vou tá passando aqui O meu O meu fone pra Pra ele Que ele Gosta de um fundo musical também Então eu vou tá passando aqui pra ele E ele vai tá ministrando a palavra ao seu coração Amém Boa noite A graça é o Pai do Senhor Jesus Pra você que está nos assistindo Nesta noite Nós estamos ao vivo Né Pra Todo o Brasil E eu tô aí sentado ali O meu filho caçula Me enviando as mensagens Os amigos do quartel Estão Né Compartilhando Com essa live Desta noite E agora chegou O momento Né O momento que é mais importante O momento de nós ouvirmos A palavra do Senhor Né Nós temos pouco tempo Mas eu vou ser muito breve Porque Tenho a certeza e a convicção Que aquilo que vai sair dos meus lábios É da parte do Senhor Jesus Pra te abençoar E edificar A tua vida Eu Durante a semana Né Eu falei Que que eu trago Né É uma live Levita Então vou falar de Levita E confesso pros irmãos Que ontem Quando eu fui deitar O Senhor Ele falou comigo Através Das lágrimas Que rolaram Pela maçã Do meu rosto É um texto Muito conhecido Que se encontra em Lucas Capítulo 15 Verso 11 Em diante Que é a parábola Do filho pródigo Eu vou estar lendo esse texto Contigo nesta noite Aonde diz assim E disse Um certo homem Tinha dois filhos E o mais moço deles Disse ao pai Pai Dai-me a parte dos meus bens Que me pertence E eu Repartiu por eles A fazenda E poucos dias depois O filho mais novo Ajuntando tudo Partiu para uma terra longínqua E ali Desperdiçou Seus bens Vivendo Dissolutamente Olha somente até aqui Né Vou pedir aí O tecladista Que Faça o fundo Musical Que eu gosto bastante Fica à vontade Né Querido Nós estamos diante De Um texto De uma narrativa Aonde vai falar De um pai Dois filhos E aonde A mãe Ela não aparece Nessa narrativa Mas nós sabemos Que Para existir filho É necessário Que haja Uma mulher Nesse meio Para que possa Nascer Os frutos A qual Nascer Esse texto É muito conhecido Muito pregado Muito explorado O filho mais novo Ele vai reivindicar Algo da parte Do seu pai E que Na verdade Ainda não está na hora Ele quer a sua herança Ele quer A parte Daquilo que Lhe cabe Mas nós conhecemos E sabemos Que herança Ela é dada Após a morte Dos pais Ou Do avô Da avó E tudo isso É repartido Só que agora O filho Ele está requerendo Antes do tempo E nós vamos entender Que segundo Aquilo que ele está querendo Ele está declarando A morte do seu pai Para que ele possa Receber A sua herança Esse pai A qual vai dar herança Para esse filho Ele vai ficar Parado Dentro dessa situação Está recido Porque O menino Está requerendo Algo da parte dele Que ainda Não está no tempo Nós sabemos Que esse menino Ele vai receber Sua parte Vai embora Vai gastar tudo Dissolutamente Só que o outro Irmão Ele vai ficar Dentro de casa E esse irmão Que fica Dentro de casa Tão quanto A este filho Que vai embora A Bíblia me mostra Que esse que está Indo embora Não honra o pai O que está em casa Também Não honra o pai Porque ele vai Fazer uma pergunta Quando seu irmão Volta Pai eu estou A tanto tempo Do seu lado Mas tu não me deste Nem um cabrito Para mim comer Com teu filho Que ainda Estou te dizer Uma coisa Nesta noite Este jovem Ele não conhecia O pai E não sabia As posses A qual Ele tinha Mas o que eu Quero deixar Aqui muito breve Para quem está Nos assistindo Nesta noite Não importa O filho Que foi embora Não importa O filho Que foi embora Que ficou em casa O que importa Foi o pai Que permaneceu Na posição Mesmo sendo traído Pelo que foi embora E pelo aquele Que ficou em casa Jesus está dizendo Para mim Para você Nesta noite Eu sei que tu vai me trair Eu sei que tu vai me deixar Mas eu vou permanecer Na minha posição Nos dias de hoje Estamos vivendo Os dias assim Estamos dentro De uma situação Aonde Muita gente Está abandonando Os pais Marido Abandonando Esposa Esposa Abandonando Marido Porque já não está Mais suportando A situação A qual está vivendo E este jovem Ele recolhe Aquilo que tem Vai gastar Absolutamente Mas quando ele vai A posição A qual o pai Estava na varanda A Bíblia vai falar Que todos os dias Ele ia na varanda E olhava Para ver Se aquele filho Ia voltar Querido Da mesma forma Está Jesus O texto Está me dizendo Que a casa Estava no mesmo lugar O céu Também está No mesmo lugar Jesus Está te esperando De braços abertos Em você Que está afastado Da presença Do Senhor Volta hoje Para a presença Do Senhor Porque o pai Te espera De braços Abertos Eu quero misturar Essa situação Nesta noite Estou um pouco Emocionado Mas a nossa história Para que nós estivéssemos Aonde nós estamos Hoje A nossa história Foi uma história Muito dolorida Nem sempre Eu fui Essa pessoa Que eu sou Hoje Foi uma pessoa Muito dura Comigo mesmo Uma pessoa Muito dura Também Com os meus filhos Porque Eu não queria Que o mundo Os abraçasse Da forma Que me abraçou Só que assim Como o pai Ele estava De braços abertos Esperando o filho Pródigo Que foi embora E de braços abertos Para comemorar Aquele filho Que ficou em casa Jesus Ele sempre Esteve assim Para mim E um dia Eu tomei Uma atitude Na minha vida De entregar A minha vida Nas mãos do Senhor Para que ele pudesse Conduzir Mas mesmo Depois disso A vida Ela começou A me machucar Para saber Se eu ia parar Ou se eu ia desistir E ontem No momento Em que eu fui Deitar Do lado da minha esposa As lágrimas Vieram Amassando O meu rosto E eu comecei A enumerar Nos meus dedos O tamanho Das perdas Que nós já Tínhamos tido E aí eu fui Enumerando Meu avô Minha esposa Meu pai Meus tios Meu filho Mais velho Comecei a enumerar Tantas coisas A visualizar As coisas Que tinham Se passado Na minha vida Mas no final De tanto choro No final De tanta lágrima Foi um louvor Que o Marcelo Cantou aqui Que a gente ainda Pode sorrir Jesus falou assim Jesus falou assim Mesmo Em tanta dificuldade Tanta tribulação Ainda dá pra sorrir Ainda dá pra fazer Alguém sorrir Ainda dá pra fazer Alguém alegre Ainda dá pra fazer Alguém feliz E hoje Eu sou um homem Muito grato Ao Senhor Sou um homem rico Rico da prosperidade Do Senhor Abençoado Pela família Que eu tenho Pelos irmãos Que eu tenho Pelos primos Pelos tios Que eu tenho Pela minha mãe Sou um homem Abençoado E Deus me deu Uma mulher Abençoada Depois de tantas Perdas Uma mulher Que anda lado A lado comigo Como diz O próprio texto Na Bíblia Deus tira Uma mulher Da costela Do homem E diz pra ele Farei uma disjuntora Pra que ande Lado a lado Contigo E eu tenho Essa mulher Que anda De braços Dado comigo Mas eu também Tenho uma família Irmãos Que me cercam E que não me deixam Eu olhar Pra trás Que nesta noite Estas poucas palavras Tão rápida Possa ter penetrado No teu coração E que você Possa correr De volta Para os braços Do Pai E você Que ainda Não correu Corra Para os braços Do Pai Quem está Me vendo Nesta noite Me conhece Sabe De onde Jesus Me tirou E o que Deus Fez Até o dia De hoje Na minha vida Que Deus Te abençoe Nesta noite Fique com Essa palavra Em nome De Jesus Amém De Jesus É difícil depois É difícil falar alguma coisa depois disso tudo Mas estamos aqui E antes de eu louvar essa canção aqui, eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer muito a Deus por esse momento ímpar que eu estou vivendo e abaixo de Deus. Também agradecer muito a uma pessoa, uma pessoa que está me ajudando. Ele não quer aparecer muito não, mas eu não posso deixar de falar dele, que é meu tio Márcio Cuco, mais conhecido aí pelo pessoal como Cuco, ele é Márcio, ele está ali sentado ali, ele é uma das pessoas, ou melhor, ele é a pessoa que está abaixo de Deus. Me ajudando nisso tudo, te amo tio, obrigado por tudo. Vamos lá, vamos louvar. Os anjos louvam. Maravilhoso conselheiro das fortes, pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que fez todas as batalhas, Deus que tudo faz, a terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro das fortes, o Deus que fez todas as batalhas, Deus que tudo faz, a terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois ele é sempre fiel. Maravilhoso conselheiro das fortes, o Deus que fez todas as batalhas, Deus que fez todas as batalhas, Deus que fez todas as batalhas. A igreja te adora Cantando aleluia Sou teu Senhor Ei, Lucas Maravilhoso conselheiro e Deus forte Deus pence todas as batalhas Deus que tudo faz A traiteira é exato A grandeza desse Deus Pois Ele é sempre fiel Te dá vitória Padre, Deus, Cristo e da paz O Deus que vence todas as batalhas Deus que tudo faz A traiteira é exato A grandeza desse Deus Pois Ele é sempre fiel Te dá vitória Os anjos te louvam A igreja te adora Cantando aleluia Sobre o Senhor Joga a mão pra cima Você em casa e vai Os anjos te louvam A igreja te adora A igreja te adora Cantando aleluia A igreja te adora Cantando aleluia Cantando aleluia Vamos jogar pra cima, galera Vamos, vamos pra cima A igreja te adora Sobre o Senhor A igreja te adora A igreja te adora Cantando aleluia Cantando aleluia A igreja te adora A igreja te adora Santa é o Senhor Pessoa Vamos mandar essa daqui Ar de outra vez Essa foi meu primo Vinícius Lá de Magé que pediu Abraço, primo Saudades Saudades Vamos de ar de outra vez, Tales Um abraço aí também Pra galera do JET JET Samba Vem com eles essa canção também Abraço, pessoal Eu não quero mais viver Longe da tua presença Meu Senhor Hoje eu quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te eito pra... E aí, Marianinho? Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho Na aventura dessa vida Foi só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas me perdi, Senhor, no caminhar Mas hoje eu te devolvo um coração Arrependido de tudo que fiz Quero voltar, Senhor Me molha, me ensina Me molha, me lavar Me ensina, me inspirar E arrependido de tudo que arde Outra vez no meu coração Gente, olha só Gente, olha só Vamos dançar um pouco Vem comigo, Luquinhos Vem, Luquinhos Vem, Michel, no baixo Vem, Prima Guida Vem, Ulisses Vem, você é de casa Vem, vem, vem E de braços abertos Quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim, você é tudo Que eu sonhei Um dia eu te amo De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim, você é tudo Que eu sonhei Um dia eu te amo Eu quero ouvir Vai, vai, vai De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim, você é tudo Tudo E tudo E tudo Tudo De braços abertos Quero te Filho, eu estava esperando você Pra mim, você é tudo Que eu sonhei Um dia eu te amo Mais uma vez Mais uma vez De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava esperando você Vem lá em cima Pra mim, você é tudo Que eu sonhei Um dia E eu te amo Eu não quero mais Eu não quero mais viver Longe da tua presença Meu Senhor, onde eu quero voltar O mar é o início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todo dia Mas, mas, mas Me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Essa vida foi só ilusão Converso que andei perdido, sim Mas, mas hoje eu te devolvo o coração Arrependido, prostrado Quero voltar, Senhor, para os seus dias Volta, volta Me molha, me lava Me ensina, me inspirar Que arte Outra vez Com fogo, com fogo, com fogo E arte Outra vez no meu coração E arte E arte E arte Outra vez No meu coração E arte E arte Outra vez No meu coração Espírito Santo de Deus Oh Gente Ainda dá pra fazer mais uma ainda? Vamos lá, pessoal É... Esse momento A gente vai fazer só Uma partezinha dessa canção aqui E eu quero dedicar essa canção A um amigo meu Irmão também, Júlio Que é do quartel E essa canção Ela representa também muito na vida dele Que é na direção do sol Que... Eu não sei o que Deus quer de mim Mas eu sei Que eu vou na direção do sol A gente só vai louvar só um refrãozinho Porque já vai terminar Daqui a pouco eu também vou chamar Meu tio Mariano pra Tá fazendo as considerações finais aqui E a gente terminar Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Onde o Senhor quiser que eu vá Eu quero ir Eu quero ir Eu quero que a voz puder chegar E eu quero ser usado da maneira que te agrade Ter um grau de comunhão que nenhum homem se enxergou E eu quero ser a luz ao oprimir onde eu pisar Que brote a paz e o amor Que brote a paz e o amor Jesus não deixa me perder no meio do caminho Me dê forças quando o mundo me vier crucificar Jesus eu não sou nada de hoje em diante que te vejam Vamos pra cima Vamos pra cima E eu quero ser usado da maneira que te agrade Ter um grau de comunhão que nenhum homem se enxergou Eu quero ser a luz ao oprimir onde eu pisar Que brote a paz e o amor Jesus não deixa me perder no meio do caminho Me dê forças quando o mundo me vier crucificar Jesus eu não sou nada de hoje em diante que te vejam Em minha vida amor Vai Priscila Eu quero ser usado da maneira que te agrade Ter um grau de comunhão que nenhum homem se enxergou Eu quero ser a luz ao oprimir onde eu pisar Que brote a paz e o amor Jesus não deixa me perder no meio do caminho Me dê forças quando o mundo me vier crucificar Jesus eu não sou nada de hoje em diante que te vejam Que te vejam em minha vida amor Queria chamar meu tio Mariano aqui nessa noite Pra tá fazendo as considerações finais Quero agradecer a você que ficou até esse horário aqui Assistindo a nossa live E eu espero que a sua vida tenha sido abençoada através dos louvores Através da nossa palavra Ministrada pelo meu pai, meu pastor A nossa igreja Um abraço, comunidade evangélica Pedra Angular Um abraço ao pessoal de Salvador Meu irmão tá lá Juntamente com seus amigos Pessoal de São Paulo São Paulo, Santa Catarina Rio Grande do Sul Pessoal lá de Realengo também Pessoal da barbearia lá Você que gosta de cortar cabelo, tá? Pra ficar bonito Dá uma força aos amigos lá Barbearia Rua Carumbé Rua Carumbé 709 Luan E Rafael Tá? Foram eles que me produziram assim, ó Cortaram meu cabelo Então um abraço a todos Pessoal de Belém Não poderia deixar de esquecer de Belém Lá da família É... Não poderia deixar de lembrar Do pessoal de Belém Lá da família do tio Nilson É... Um abraço a vocês aí também, tá? Pessoal, muito obrigado Pastor Mariano vai estar fazendo as considerações finais E até a próxima Gente É... Mais uma live, né? É um formato novo Nesse momento de pandemia E Deus tem agraciado muitas famílias Muitos lares Através dessas lives Nós queremos agradecer a Deus Por mais essa E por muitas outras que virão Deus, muito obrigado por tudo Muito obrigado por tudo que o Senhor realizou aqui Através dos cânticos Através dos louvores Muito obrigado pela vida de cada pessoa envolvida Aqui nesse trabalho Trabalho maravilhoso Músicos Cinegrafistas Técnicos de som Produção Todo mundo envolvido nessa causa tão nobre Obrigado Senhor Guarda a todos nós Que vamos sair daqui a pouco daqui Guarda os que vão ficar Os que vão participar ainda de outros trabalhos aqui Nós queremos te entregar o Lucas Nas tuas mãos Continua abençoando Livrando o Lucas de todo mal Porque tu és Deus Muito obrigado Senhor Muito obrigado por mais essa live Muito obrigado pela tua mão poderosa Sobre a vida de todos nós Nós te agradecemos E te louvamos Em nome de Jesus Que vive e que reina Para todos sempre Amém Valeu E eu quero ser o sábio da maneira que te andrade Quero um grau de comunhão que nenhum homem me enxergou Eu quero ser a luz da oprimida onde eu pisar Que brote a paz e o amor Jesus não deixa me perder no meio do caminho E depois quando o mundo me arrucificar Jesus eu não sou nada de hoje em diante Que te vejam em minha vida É com vocês! Muito obrigado pessoal Tchau gente!